Música Essa letra estava na fossa, muito bêbada. O que você acha dessa parte assim? Mesmo assim você me quer... Aí para um tempo e depois volta. Ficar os dois se soltando assim... É, pode encaixar direitinho. Ficar os dois se soltando. Eu também acho. Gente, gente. Depois a gente faz isso, né? Vamos fazer o primeiro. Ele é o dois. Vocês vão tocar a música que o Felipe fez para mim? É. Vocês sabem de nós. De Tacho. Bonitão. Eu vou ficar conhecido como o chato do rock. Eu quero bem a baixo volume, né? O que ouviremos hoje, senhores? A música do Felipe. Que beleza, Felipe. Essa música aqui está quase em emo. Pamela Turk terá um treco agora. Depois eu parei isso. Já cai no rock, amigo. Meio The Clash. London Calling. Vocês dois já tocaram juntos tantas vezes aqui nessas bandas. Vocês já estão namorando, né? O cara um fica olhando para a cara do outro. Pois é, o que faz ali? Você está fazendo em um tempo e não fazendo em outro. Foda-se. Não faz aí, né? Acho que dá para ir no feeling. Aí é difícil, hein? Você não sabe onde você está indo? Não, nesse final... Mais ou menos. Nesse final, a gente vai indo... Nesse final... Entendi. Bonfá deu uns vacilozinhos, né? Bonfá, mas... Estava animado. Estava animado. Também tem esse lado, né? Você esqueceu as notas? Ah, não. As horas que eu errei estavam feio. Cara, a verdade é que eu não sabia qual era a nota. Não, não. Eu soube, eu soube. Eu cheguei a saber. Há alguma época. Mó queimação do filme, compadre. Problema de esquecimento de harmonia. Crônico. Esse que é o problema. Esquecer harmonia é tudo bem, mas crônico é foda. Todas as vezes? É. Tirando esses macios aí. Que bom. Que macio? Tá reclamando da minha guitarra também? Eu tô reclamando da sua guitarra. É estranho olhar para o lado e não ver a Larissa tocando comigo, mas deu muito certo tocar com o Ferreira. Todo mundo gostou. Peguei a responsabilidade. Falei, não, pô, vou fazer a música minha que acho que é legal, acho que pode funcionar. E, pô, eu achei irado, cara, porque ele é baterista e... Já veio com uma música meio que pronta, sabe? Tipo, melodia. Mas aí eu dei uns toques também. Bem bonito, eu achei. E a gente resolveu escolher a dele. O pai do meio The Edge que o moleque fez, assim...